Oi gente, eu sou o Tom Dutra e hoje vou ensinar aqui a desenhar o Osorion no estilo que o personagem aparece ali na abertura do quintal da cultura, um estilo toy art. Então a gente vai começar fazendo um círculo, um formato meio círculo, mas meio achatadinho, como se o círculo estivesse um pouco achatado. Vamos lá, aqui vocês vão vendo como eu vou fazer, a perspectiva aqui está meio fora da câmera, mas dá para vocês terem uma boa ideia. O tamanho do corpo ele vai ser mais ou menos o tamanho da cabeça, então a proporção do personagem é de duas cabeças, a gente já começa aqui a traçar a linha do corpo, dividindo aqui a cintura, e o que seria as pernas, os pezinhos aqui, colocar ele de pernas cruzadas, deixa eu ver, vamos colocar ele apoiado aqui no tronco, então a gente já vai deixando os membros aqui nas posições, certo? Vamos lá. Quintal da cultura, amei participado da festa de comemoração de sete anos de quintal gente, já são sete anos no ar, com um programa infantil isso é bastante coisa, né? Parabéns a TV Cultura aí por manter a programação voltado para os pequenos, acho isso muito importante. Vamos lá, aqui a gente já começa a fazer os olhinhos dele, tá, formato meio oval, ele está olhando de lado, tá, aquela linha ali entre os olhos representa a posição da cabeça, se ela estivesse no centro, ele estaria de frente, mas como ele está com a cabeça virada, ela ficou ali na lateral, os óculos dele, a orelhinha, o nariz que é um espiral vermelho, desenha, procura desenhar bem clarinho, tá, porque essas linhas, elas são, são as linhas de construção, elas vão ser apagadas, não sei se vocês já estão acostumados com isso, mas façam o desenho pelas linhas de construção, que é bem mais fácil. Aqui a gente já vai colocando a roupinha, o término, a gola da camisa, os botões, tá, vamos delinear aqui a calça, a calça dele, um lado é listrado e o outro é xadrez, então aqui é o lado xadrez e aqui a gente coloca só o pedacinho aqui das listras, né, do outro lado. Osório interpretado pelo ator, pelo ótimo ator John Faria, um ator excepcional, eu estava lá na festa do quintal e acabava me dando risada na gravação, porque ele é muito engraçado, eu gosto muito quando ele interpreta a madrasta, é muito engraçado gente, John, pessoa muito querida. Vamos lá, aqui os detalhes do sapato, né, acabei de colocar, vou colocar uma linha aqui, para que seja o apoio onde ele está. Então aqui a gente já tem boa parte do caminho, acho que o esboço já está praticamente completo. A gente vai começar agora a dar as formas com a caneta, você pode usar aí uma canetinha hidrocor, essa que eu estou usando aqui é uma caneta nanquim, é uma caneta nanquim que eu gosto bastante de usar para finalizar os desenhos, mas também pode ser feito com a caneta hidrocor, dependendo, você pode usar um lápis, um lápis de cor para contornar, o problema de usar um lápis de cor para contornar é que depois vai ser difícil de apagar o lápis por trás, tá? Mas se você quiser apagar o lápis antes dessa etapa, já apagar as linhas de construção e finalizar com o lápis de cor, pode ser também, tá bom? Então o óculos dele é branco, então a gente tem que colocar aqui a espessura, né? Vou deixar aqui, vamos lá... É, o Zorio... Pois, eu estava falando da festa de sete anos, foi tão bonito, o contador de histórias, o Giba arrasou naquele discurso, eu me emocionei enquanto eu estava desenhando, enquanto estava rolando a festa, eu fiquei desenhando, mas naquela hora do discurso eu fiquei bem emocionado, achei muito bonito as palavras que ele disse lá. Para quem não viu, está disponível no canal oficial aí do Quintal da Cultura, hein? Está disponível lá a festa. Os detalhes aqui do terno, gente, eu não sei exatamente, eu sei que ele tem alguns detalhezinhos pretos, tem uns símbolos de baralho, né? A copa aqui, o coraçãozinho, é... Vamos colocar aqui uns detalhezinhos, mas eu não sei exatamente, mas vai ficar parecido, né? Porque o terno dele é cheio de estampas, e a principal característica é que ele tem as cores preto e vermelho, né? Em vários tons de vermelho aí, uns mais claros, uns mais escuros, e aí tem uns coradinhos pretos, uns coraçõezinhos, mas vamos lá. Essa parte a gente tem que ter bastante atenção, hein? Porque essa parte de finalizar, ela é... O que você faz aí com a canetinha, com o que você escolher para finalizar, é o que vai ficar no resultado final, né? Não tem muito o que se fazer, não. Se errar, a gente tem que dar alguma improvisada. O Quintal da Cultura, eu fiz um vídeo logo quando criei o canal aqui no YouTube, Pouco tempo depois foi um dos primeiros vídeos que eu fiz, falando sobre o Quintal, porque é um programa que eu gosto muito. Admiro demais a maneira como eles falam, como eles educam, como eles passam mensagens boas para as crianças. E para os adultos também, porque não? De uma maneira bem divertida. É justamente isso, eles não... Costumam subestimar a capacidade de entendimento das crianças, né? Eles passam mensagens muito boas, muito importantes, através de brincadeiras e tal. O olho, gente, eu não contornei porque eu vou fazer com cor, tá? Eu não gosto do contorno do olho preto, então eu vou usar a cor para delinear o olho ali. Aqui eu estou reforçando o traço. Em alguns lugares eu gosto de fazer isso na finalização. Em alguns lugares eu deixo o traço mais grosso, em outros lugares o mais fino. Mas aí você finaliza da maneira que você achar mais interessante aí. Eu gosto de fazer assim. Pode perceber que eu escolho alguns lugares e deixo o contorno mais grosso e outros lugares mais fino. Isso eu faço com meus personagens também. Inclusive, se vocês gostam das tirinhas aí tom sobre tom, tem o gordo, o gordinho, o tom, que sou eu mesmo adulto. Vocês podem falar que eu posso ensinar a desenhar algum deles aqui no canal. Me falem, deixem aí nos comentários. Ah, então eu gostaria de aprender a desenhar o gordo. Ah, eu gostaria de aprender a desenhar a Doroteia, o Ludovico. Me falem aí o que vocês querem. Aí vocês apagam o lápis nessa etapa, né? Poderia ter apagado antes do reforço da linha. Acabei esquecendo. Mas não tem problema. Agora vamos usar o preto para já pintar aqui as partes que são pretas no desenho. A parte aqui do terninho dele. Os olhos, com certeza. O xadrez da calça, ele é preto, branco e vermelho. Então vamos colocar alguns aqui e depois a gente completa com as outras cores. Aqui é um rosa, gente. Porque eu não tenho um vermelho em hidrocouro aqui. Um vermelho mais claro. Mas seria um vermelho mais clarinho. Mas vamos substituir por rosa. Vai dar um efeito parecido. Marrom aqui no tronco. Onde está encostado. A gente vai marcando aqui nas laterais para não passar da linha a cor. Se bem que se passar também. Quem disse que é obrigado a pintar dentro da linha, né? Opa, tinha esquecido um traço aqui. Vocês viram, né? É importante a continuidade aí. Vamos pintar o chão aqui de verdinho claro. Representando a grama. E o mesmo lugar. Opa, aqui. Esqueci. O mesmo lugarzinho que eu acabei de passar. O traço. O Osório ainda está branco. Parecendo um Gasparzinho aqui. Então vamos colocar uma corzinha nele, né? Vou pintar o Osório com laranja bem clarinho. E aí vocês vão perceber agora o que eu tinha falado do olho. Eu faço aqui a demarcação. De onde eu vou pintar e de onde eu não vou. Aqui esse círculo vai ficar em branco. Que é o círculo que a gente tinha feito com o lápis. Então agora eu pinto em volta e deixo aquele... O centro ali sem... Sem cor, entendeu? Olha aí. Dá um efeito bem legal. Olha a cara que é meiga. Agora a gente preenche aqui. Bem fraquinho, tá gente? Se você pintar forte ele vai ficar laranjão. Então pega e se você quiser pintar da mesma cor que eu estou pintando aqui. Você pega o laranja e passe bem fraquinho no rosto todo. Depois as mãozinhas aqui. Pronto gente, tá aí o Osório. Faltou um vermelhinho aqui na outra manga. Vou colocar mais uns detalhezinhos aqui no terno. Como eu disse eu não lembro exatamente como é. Mas eu sei que tem vários detalhezinhos na estampa. Vamos reforçar aqui os botões. É isso gente, tá aí o Osório pronto. Vamos colocar uma corzinha aqui no céu né. Tá tudo muito branco. Vamos colocar um azulzinho aqui só para completar. Ah, faltou o darizinho aqui. O espiral vermelho hein. Não se esqueça. Isso aí. Olha ele aí. No final você assina, é claro. Bom gente, tá aí o resultado. A gente comparando o bonequinho da abertura com o desenho. A cor ficou um pouco diferente. Faltou a gravatinha. Mas até que foi bom para vocês verem que a gente pode usar a criatividade também. Para mudar a aparência aí do Osório né. Para tentar alguma coisa diferente. Mas no geral dá para perceber que é o personagem. Espero que vocês tenham gostado. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço e até lá. Tchau.